Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Fire The Frontier e enfim chegamos no último episódio antes do lançamento né até que enfim né o jogo vai ser lançado no dia 9 aparentemente ali lá pelas 10 horas da manhã então o que 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 eu fiz aqui só para gente conseguir pelo menos finalizar né tudo que tem disponível atualmente eu dei uma aceleradinha aqui na parte aqui de melhorar as estruturas de decoração né isso me deu um boost de atratividade e aí as casas começou a subir o nível das casas aqui né quando você começa a subir o nível das casas você começa a ter um ótimo retorno monetário no jogo tá aí com esse retorno monetário né você pode investir pesado na segurança mas você só consegue realmente investir pesado na segurança aparentemente a partir aqui do nível 3 tá antes disso é muito difícil tá inclusive eu já queria já começar esse episódio aqui já fazendo já começando por esse lado aí da defesa né porque eu vi muita gente comentando ah mas você tinha que colocar as torres perto das muralhas e que não sei o que vocês jogaram vocês não entenderam ainda como é que funciona essa mecânica no jogo tipo as torres são caras você paga pelas torres você pode colocar um monte de torres você pode só que você vai que que vai acontecer você vai vai ficar negativo no seu dinheiro o tempo inteiro e aí você nunca vai ter dinheiro para investir nas outras coisas que tem que ter alguém aí peraí deixa eu ver aqui que tem aqui para mim é esse cara aqui ele compra conservas nossa 66 de ouro só cada conserva ele compra as roupas também vai embora em 26 dias deixa eu vender essas roupas aqui tá bom o preço de venda da roupa vou vender e assim 45 menos 3 42 aí confirma beleza na verdade é 45 é o que eu tenho disponível né é devia ter colocado agora já foi então que eu tava falando é muito difícil tipo eu não posso simplesmente sair spamando torre por aqui gente se eu fizer isso eu vou pagar um absurdo de treinamento de soldado por mês não tem condições de eu fazer isso isso tá é é muito caro cada cada torre aqui ela custa 8 eu já falei isso diversas vezes mas não sei mano parece que parece que o cara não quer ouvir custa 8 de ouro cada torre como é que você vai pagar 8 de ouro em cada torre tipo lá quando eu tava lá no episódio 6 7 eu mal tinha dinheiro para fazer minhas construções eu tava vivendo de troca né tava me matando para tentar fazer umas troca boa para tentar agora agora que eu estou nesse nível aqui do jogo não é muito mais avançado agora eu já poderia investir um pouco mais em colocar umas torrezinhas a mais tudo e tudo isso mas só que eu tenho uma coisa para falar para vocês as invasões dos dos saqueadores elas vão ficando cada vez mais fortes tá e chega um momento que o dano de flecha praticamente não faz nada no neles então por isso que optei agora inclusive deixou eu vou até trocar o quartel de lugar colocar aqui para dentro que eu não tinha tinha esquecido de colocar aqui para dentro vou até colocar o quartel aqui para dentro aqui porque reparem ó tá vindo 30 saqueadores ó então agora que que eu fiz eu deixei disponível aqui é deixa eu cancelar isso aqui não consigo mostrar aí eu deixei já todo mundo equipado tá todo mundo com arma com arco tá todo mundo equipadinho quando eu clicar neles aqui ó dá para ver tudo que eles têm as tem arma tem uma cota de malha né que tem mais defesa tão alimentado tá tudo certinho a vida dele está tudo cheia então quando tem um ataque desse aqui agora eu posso simplesmente verificado onde ele tá vindo tá vindo lá de baixo então consigo pegar esses cara aqui no caminho gente entendeu posso ir atrás desses caras aqui não preciso esperar eles chegarem até a torre porque é besteira porque eles só que eles vão fazer eles vão tá com uma baita defesa contra a flecha é claro que tem a besta né que tem uma maior penetração dá para dar upgrade na na torre mas tudo isso custa dinheiro e é caro tá principalmente a besta então que eu vou fazer agora vou levar esses cara lá para baixo e vou segurar esse ataque chegando né são 30 saqueadores é muito provável que esses meus caras aqui estão equipados dessa maneira consigam dar conta desse ataque aqui de muito boa né eu acho que na verdade eu não preciso nem de 45 na área 30 é agora aumentou um pouco tá vendo lá o cara fica lá batendo como é que eu vou defender um lugar desse aqui com torres agora vocês me explica eu vou colocar uma torre em cada posto avançado não mano deixa o cara quebrar deixa o cara quebrar entendeu ele quebra ali no tempo depois eu vou e reconstruir não tem problema nenhum vai custar quase nada isso aqui para mim tá agora o que não posso que eu não posso fazer é querer sair espalhando torre pelo mapa todo e eu não consegui desenvolver uma economia principalmente lá no início né vamos pegar esses cara aqui chegando cadê eles colocar aqui ó eu acho que eu consigo segurar esse ataque inteiro hein se eu colocar esses cara aqui ó acho que eu vou até bom para gente testar como é que vai ser essa defesa minha aqui ó vamos ver vai lá pega vamos ver ó os arqueiros ficaram lá atrás arregaçando eles são fortes né esses meus lá tá vendo eles vão lá e ele faz o que tem que fazer mano eles vão ficar machucado claro que vão eles estão tentando bater no portão né tem algum soldado meu fugir não é impressão minha falar ó o pau que meus soldados estão dando nesses cara aí começou a cair meus soldados agora né mas os caras já já vão começar a fugir porque os meus soldados estão bem mais forte isso porque eles nem então foi equipado né eles não foi equipado ainda meus soldados aqui ó se eu olhar lá no acho que eles vão fugir agora falar vão começar a fugir meus soldados vão meter bala neles ó falar o dano da da flecha dos soldados olha isso 24 tava dando de dano ali falar agora a galera volta tudo que que eles saquearam saquearam nada né se eu voltar lá tem um cara que tá batendo aqui eu acho deixa eu ver tem alguém batendo em algum lugar ainda deixa eu consigo encontrar a eles vieram por dois lugares ao mesmo tempo deixa eu tocar o sino aqui então tá vendo e também tem esse detalhe né de que eles podem vir vir para o mais lugar ao mesmo tempo tocar o sino aqui e trazer essa torre pega lá quase pega mas se eu colocar o pessoal para dentro dessa torre aqui acho que resolvem ao tempo que eles demora para conseguir destruir isso aqui ó mas eu acho que o centro da cidade vai matar eles já tá o dano do centro da cidade é mais fortinho né e o range também né o range do centro da cidade é bem bem distante ó esse aqui era para tá atacando flecha também não era não vamos ver como é que tá lá embaixo lá foi foi ótimo ter acontecido esse ataque inclusive né foi muito bom ter acontecido esse ataque ó aqui que que eles quebraram aqui quebrar isso aqui ó 15 tábuas e 3 pedra pronto tá reconstruído acho que esse foi todo o prejuízo que eu tomei aqui nessa luta e deve ter perdido acho que uns três soldados né eles vão apagar aqui o fogo rapidão vamos tocar o sino e tem um urso aqui putz mano filha da mãe esse urso urso maldito recuando é o caçador tá recuando vamos tentar matar esse urso mata 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 urso filha da mãe aí beleza agora vai e apaga o fogo aí gente o que que é isso aqui duas lojas de sabão pegou fogo pegou fogo aqui também no composteiro apagaram ali beleza deixa eu já compostar aqui ó 84 53 aí pronto e tá resolvido vamos esperar agora só para ver qual que foi o resultado dessa batalha provavelmente eu praticamente não tomei prejuízo tá porque porque você tem que gerenciar seu exército gente não adianta você querer não porque se você colocar um monte de torres e você ficar parado olhando para a tela não isso não vai acontecer não é assim mano esse jogo não é assim que se joga você tem que gerenciar as coisas pode ver que tudo o tempo inteiro você tem que tá indo lá e clicar em cima e vendo como é que tá e movimentar tropa e movimenta exército e tira a gente de um lugar e põe outro então é isso que eu tô tentando explicar para vocês já desde lá do episódio 6 aí ó construção destruída uma que eu já mandei poder reconstruir lá é aldeões mortos três ok já já volta de novo a nascer não perco nada perdendo aldeões não ficam tristes não tem não tem problema eu perco um pouco de mão de obra mas eu tenho aldeões sobrando não tem problema e tem saqueado zero entendeu para vir um cara chegar e falar para mim que a minha defesa tá toda errada o cara que nunca jogou o jogo pelo amor de Deus mano porra tenha paciência gente tem a paciência vamos lá continuando é eu tive construído cemitério né já tá construído aqui embaixo aqui ó construiu cemitério do tamanho máximo é os soldados acho que eles não vão sair daqui se eu não mandar de novo agora vamos aproveitar que já passou esse ataque ó eu posso recrutar os soldados aqui de novo que faltam lá eles vão pegar aí teve alguém que comentou se não resolvia eu é que que era o cara que o cara falou eu vou dar aqui de lugar vem para cá se não resolvia a vila invadida é o segundo resultado foi duas invasões ao mesmo tempo né foram duas invasões mas de qualquer maneira não roubaram nada isso que isso que importa gente o que importa é que os saqueadores não levaram nada eles destruir um pouquinho aqui os muros tal chegaram mataram alguns aldeões no total então foi quatro né que morreu um desse ataque e três do outro né então total foi quatro mas o mais importante que eles não levaram nada de ouro não levaram nada de produtos é valiosos isso que importa no jogo é você não tomar esse prejuízo entendeu o ataque vai vir eles vão vir eles vão pegar algum algum posto avançado seu que nem eles entraram lá por baixo como é que eu vou defender isso aqui fala para mim como é que eu vou saber de onde é que que eu ia ver esse ataque aqui embaixo aqui ó como é que eu vou defender isso aqui e fora isso eles vieram por dois lados tá eles vieram por baixo e por cima como vocês viram e cada vez eles vão estar mais bem equipados então porra galera tem bota a mão na consciência né bota a mão na consciência primeiro joga né primeiro joga aí depois que você jogar espaço assim ó eu consegui fazer o que eu falei para você aí beleza aí tudo bem entendeu se conseguir ok mas mano lá atrás quando tá lá no episódio 6 não tinha como tá vamos lá vamos continuar aqui então e aí falou alguém deu a deu a dica de eu colocar a loja de armas mais perto do 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 quartel então porque que não não é que nem que não funciona tá funcionaria tá eu colocar as armas mais perto inclusive as armas ficam no copre né elas ficam aqui no copo para começar é porque que eu tô dizendo isso porque o problema é que quando você recruta os soldados quando você faz a recrutagem deles eles não é eles são pego aleatório no mapa entendeu se eu tipo se não tiver ninguém no quartel e eu recrutar pode de repente virar é soldado alguém que tá passando andando aqui embaixo aqui ó e aí o cara vai voltar esse caminho todo até lá para pegar as armas tá não são as pessoas que estão mais próximas aqui que vão ser recrutados quem vai ser recrutado vai ser aqui ó os trabalhadores ó esses caras que estão livre beleza então tá explicado aí a parte do da minha defesa porque que eu estou fazendo dessa forma tá porque porque que eu coloquei isso aqui essas torres aqui na época quando eu coloquei porque eu queria proteger o meu mercado pomba eu coloquei as torres uma no alcance da outra aqui para proteger o meu mercado eu tinha algum problema eu perder os muros não gente não tem problema perder muro você vai lá e reconstrói entendeu o que eu não podia permitir era que os caras passassem pelo outro muro passasse pela torre chegasse no mercado e e fosse embora pelo outro lado levando os recursos é isso que eu não podia permitir de maneira nenhuma entendeu então agora eu poderia dar upgrade nas torres agora eu não consigo nem melhorar aqui inclusive que falta ao quartel mas já tá mudando de lugar aqui então vamos lá para gente ver o que falta no jogo aí o restante e eu fazer minhas considerações finais a respeito do jogo vamos melhorar aqui o centro da cidade a essa grana toda que eu tenho aqui foi tudo de venda tá foi vendendo recursos aqui ó que eu tinha aqui é alguém comentou de eu deixar 50 de cada recurso disponível ali para vender para quando viesse o mercador cara eu acho que não vale a pena a pena sabe por quê porque aí você vai fazer com que esses caras aqui estejam andando o tempo todo para cima e para baixo tá e você quer eles disponíveis o máximo de tempo possível para quando você precisar trazer item rápido para cá porque os únicos que trazem item para cá tá para o centro comercial são esses dois caras aqui tá se eles tiverem ocupado fazendo outra coisa e você tiver com pressa para eles ir buscar alguma coisa você vai ter que esperar eles terminar a tarefa tá ou então tirar eles daqui e colocar os mas aí você não consegue controlar o que eles vão trazer primeiro esse que é o problema entendeu e eu coloquei para dar upgrade aqui né vamos acelerar aqui prioridade máxima bota um monte de gente aí para trabalhar e vamos acelerar o jogo no máximo aqui para a gente ver isso acontecer certinho eu tô pagando todo mundo olha o meu lucro agora olha o meu lucro de casa grande eu tô ganhando 76 de casa grande de lucro ó o imposto no bar 46 que a venda da cerveja tá vendo tudo vai se encaixando para você ter cada vez uma renda maior no jogo então tipo não adianta quando você tipo tem casa nível 2 lá você fala assim não vou fazer a melhor defesa do mundo ninguém vai passar na minha muralha porque vai porque mano saqueadores vão passar na sua muralha eles vão passar no nas suas torres elas tiverem dispersas tá não adianta você querer achar que você vai colocar uma torre aqui uma torre aqui no alcance dela e outra torre aqui no alcance dela eles vão quebrar apesar que a muralha é um pouco mais difícil de quebrar mas qualquer maneira eles vão quebrar porque eles vão estar bem equipados eles não vão tomar dano da flecha tá eu tô pegando firme nesse negócio do da defesa entendeu porque muita gente não tá entendendo que você paga para ter as torres é esse que é o problema muita gente não tá entendendo isso tá você tem que pagar para ter a defesa não é de graça vamos lá vamos esperar que o centro da cidade terminar a construção e eu vou tentar dar o upgrade no no teatro né porque aí eu acho que eu consigo pelo menos finalizar com as casas nível 4 porque aí eu preciso de 85 e três tipos de alimento muito diferente né eu já tô entregando dois então só falta mais um é porque geralmente no inverno não entrega as frutas né geralmente no inverno aqui não entrega as frutas mas ali que que eu tenho aqui de comida eu tenho três tipos de comida diferente pomba tem pão tem peixe não tem pão e tem peixe não tem fruta mesmo não é eles já estão como é que tá aqui a colheita aqui deixa eu ver a já tá melhorando já aqui ó 27 por cento já capacidade de produção e a maturidade já tá em 34 e aí tá vendo fiquei falando esqueci até de tirar os fazendeiros da fazenda para eles ajudarem agora não adianta mais né agora já foi bota um caçador aqui de volta é porque fica com pouca gente né disponível aos guardas estão todos aqui de volta mas tem três sem espada então já fica aí o aviso quando alguém morre equipado aparentemente ele perde os equipamentos tá porque ó ó não voltou não as armas então vamos começar a produzir as próprias armas aqui ó aumentar aqui a produção de armas certo tira aqui tira aqui acho que eu deveria voltar pelo menos para produzir uma ferramenta né essa ferramenta pesada aqui eu uso ela para outras coisas como por exemplo da upgrade na serraria inclusive aqui eu acerraria nível 2 como é que ela é a diferença dela para nível 1 aqui ó essa é a serraria nível 1 essa é a serraria nível 2 a diferença e o cortador de lenha também ó aqui ó o cortador de lenha nível 2 o cortador de lenha nível 1 é bem bacana é bem diferente quando você faz o upgrade das coisas e que falta aqui gente falta só os tijolos beleza eu tenho tijolos deixa eu colocar para fazer mais tijolos aqui né que eu tinha dado uma parada tirar um pouco de gente não aqui já tem a galera tá bem separadinha aqui ó vocês tem ideia lá como é que tá o meu nível de entrega de coisas olha aí 259 de população acabei de tomar um ataque tem o material de construção eu não tenho árvores porque eu tenho muita fazenda né eu tava pensando em diminuir o tamanho da minha fazendo a minha quantidade é porque simplesmente aumentar a quantidade de pessoas é no né é uma mão de é uma é uma via de mão dupla né você cobre a cabeça e descobre os pés ó eu preciso dar o upgrade acho que no hospital também ainda falta melhorar aqui mas eu quero fazer o teatro antes da gente finalizar eu quero ver o teatro no nível 2 então vamos colocar mais gente aqui para cortar madeira acho que já tá todo mundo cortando né eu não quero gastar os tijolos que eu vou usar para dar upgrade no no teatro olha o centro da cidade nível 3 tá no caso atualmente esse é o máximo tá que o jogo permite nível 4 desculpa nível 4 esse é o máximo que o jogo o jogo permite atualmente olha aí como é que tá minhas necessidades para 259 pessoas como é que como é que eu tô jogando tudo errado me explica como é que eu tô jogando tudo errado por isso porque a primeira base tá eu nem sabia como montar as coisas não sabia a é o exatamente que cada coisa fazia eu fui descobrindo junto com vocês falando tal então uma próxima base eu já vou tá muito mais ligeiro vou saber melhor como fazer a logística no caso aqui a boa parte da minha produção ela tá meio que espalhada né moda caralha no mapa aqui né mas eu foquei bem na economia então isso me deu um ótimo retorno na minha gameplay ter focado aqui ó nisso aqui chegou mais nove pessoas poderia até aceitável eu não poderia não eu vou aceitar eu vou aceitar porque cada casa que toma um upgrade aqui é eu aumento um de população né inclusive ó para quem não viu eu construí aqui ó a estátua mais cara tá que ela dá muita atratividade aqui ó essa daqui ó custa 1.200 ela 25 de eu construí ela aqui ó por isso que deu esse bônus todo de esse bônus todo aqui ó eu preciso cortar árvores tá se eu não cortar árvores eu não vou conseguir dar upgrade no 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 teatro então deixa eu colocar aqui para cortar somente árvores é já tá para cortar já as árvores eu só preciso de mão de obra mesmo eu vou fazer o seguinte eu tenho comida para oito meses vou tirar todo mundo já agora já da fazenda todo mundo não tem problema não perder uma colheita tá eu tenho comida para isso tira tudo aqui pronto certo então agora eu devo estar entregando três três alimentos não não tô ainda pão e peixe peixe cru tá entregando que estranho é não era para você tá fazendo carne não aqui é só peixe tá aí beleza aqui tá entregando pão e vegetais é isso mas que estranho tem as com as compotas ali ó as conservas não conta será para para alimentação de frutas ó chegou ali no mercado chegou a fruta agora 101 eu achava que contava essas essas conservas aqui viu o povo tá indo cortar madeira tá aquele monte de gente que eu tirei ó eu estou indo fazer o arregaço na madeira aqui agora que eu vou precisar dessa madeira para nas serrarias tentada upgrade não dá né não dá agora falta ferro que eu tô usando ferro aqui ó para produzir as espadas ela já produzi cinco já espada espada tem um ótimo valor de venda em tem um ótimo valor de venda para investir nisso aí aí você me perguntar Marcelo mas você vai continuar essa base aí provavelmente não tá provavelmente eu inicio uma nova base entendeu já mais experiente já com mais noção de jogo né para gente poder desenvolver fazer um negocinho mais organizado agora dessa vez né eu me dei muito bem que eu falei para vocês eu me dei muito bem porque eu foquei bonito aqui ó nessa área aqui ó por isso que eu me dei bem tá eu foquei pesado lá no começo da série lá eu falei assim gente o mercado para o nível 2 coloca as casas pelo menos no nível 2 para você ter um retorno financeiro e começar a investir na segurança se eu não tivesse feito isso eu tá estaria até agora né tropeçando no jogo e rapaz deu até um erro aqui ó não quero salvar nada deixa rolar o jogo aí pô deu até um erro ali de no jogo né deu meio que um crash ali e mas tá tudo certo tá tudo certo aqui é porque eu não colhi né as plantações falar boa parte eu perdi mas não tem problema não tá foi de propósito mas eu quero que eles cortem a árvore lá tá dando certo tá dando muito certo eu só queria saber para onde tá indo as tábuas para onde estão levando as tábuas eu tô vendo que minha tábua tá diminuindo será que é para dar upgrade nas casas o correto mesmo aqui para aumentar ainda mais a minha lucratividade seria eu fazer outra estátua dessa aqui lá na outra ponta tá porque essa daqui ó ela tá pegando toda essa área aqui deixa eu ver aqui ó inclusive essa casa aqui que ela não tá subindo a falta de alimentos diferentes não tem gente suficiente nesse mercado para fazer entrega não tem os dois estão aí estão trabalhando tem comida tem tudo é estranho é estranho porque ó as casas aqui ó elas estão tudo paga essas casas aqui elas estão tudo paga já ó essa aqui ela já poderia aí já se eu tivesse com oitenta e cinco por cento aqui de e é vai ficar provavelmente quando eu upar o teatro né ela vai para o nível 4 e a gente vai conseguir ver ó deu um morreu de velhice primeira vez que eu vejo isso quem foi que morreu não dá nem para ver pobre matar que era um soldado morreu de velhice corre mas também recrutar o cara com 70 anos de idade é sacanagem né porra bicho deixa eu recrutar mais um aqui de novo ah perdi legal cara morre de velhice eu perco as armas sacanagem né eu acho que é errado isso aí viu acho que eles deveriam mudar isso aí eu acho que inclusive deveria dar para pegar as armas dos saqueadores eu acho que seria bacana as armas as roupas espólios da guerra gente ué tô errado o tanto de madeira que eu consegui nessa brincadeira de tirar o pessoal da fazenda para para ir pegar madeira olha o tanto que deu aqui quase 300 e nem virou o ano ainda ó nasceu ali mais animais eu poderia já colocar o pessoal de novo em algumas fazendas né tipo nesta daqui ó não essa aqui vai produzir trigo ó essa aqui vai produzir comida então vamos colocar aqui aí eu perco essa colheita aqui não tem problema e nessa aqui também ó e aí deixo as outras sem ninguém foi isso para produzir a comida aqui só para não ficar sem verduras né olha lá frutas tá vendo ali que eu tenho disponível ali nas frutas eu tenho vários alimentos disponíveis tem as bagas tenho as nozes tenho as frutas que eu tô colhendo tem a compota né que no caso é é a conserva laticínios ó eu tenho 1300 queijo é muito queijo mano se alguém aparecer comprando queijo vou vender tô produzindo uma quantidade insana de queijo lá de de grão ó de no caso pão 415 então eu tenho bastante recurso tô tranquilo quanto a isso chegou aqui o comerciante vamos ver o que eu consigo vender ótimo ele compra as roupas e eu tenho ainda mais 46 e ele compra as velas também eu tenho mais 117 então vamos vender o que tem aqui vende e vem esse aqui não paga bem na vela vocês perceberam né vender as velas e aí manda trazer mais coisa que talvez eu olhe isso aqui ó ele já vende já as armas top ó as últimas armaduras últimos machado ele já vende tudo já isso aqui é o top de da de linha no momento no jogo armadura de placa 621 cada uma no preço normal tá isso aqui é o preço normal é mas eu quero dinheiro fazer para dar os upgrade vou ter que deixar passar apesar que eu posso comprar aqui vamos comprar umas três de cada só para comprar e transferir dá para comprar três aqui dá para comprar aí certo e vou vender o restante agora quero ter esse materialzinho aí mas vender e tá agora eu tenho que trazer o dinheiro do restante né transferir aqui 46 e transferir 117 para pegar meu dinheiro de volta tá é putz eu até vender os móveis aqui ó mas não vou vender não porque ó tá muito barato 39 eu sei que dá para vender esses móveis para mais de 60 cada um então não vou vender não a arma ele tá pagando bem na arma cada arma cada lado da espada ele tá pagando 95 mas não vamos deixar trazer para cá os itens que eu vou vender e pegar lá tá vendo dá para ver os dois comerciantes ó ó lá tá vendo eles indo buscar lá ó aqui ó esse aqui ela pegou e voltou ó esse aqui não pegar as velas eu acho lá pegou a vela e voltou para então deixar esses caras aqui andando pelo mapa não vale a pena não vale a pena ó as velas já tem todas já 117 então põe tudo para vender e a roupa ele deve estar trazendo agora o restante que falta vende também certo falta 12 será que ele consegue trazer a tempo falta 10 dias para ir embora não deu tempo ele foi embora aí a ática aqui que que ela compra ela compra cerveja ela tá pagando bem eu tenho 225 de cerveja se você se lascou que eu vou pegar todo o seu dinheiro é acho que não né mas peguei bastante ó 3700 que eu posso comprar dela tá vendo ela tem as cotas de mas tá muito caro tem escudo tem cota de malha tá muito caro muito caro mesmo não vale a pena não vale a pena tá tudo muito caro não vale a pena não podia vender um pouco mais de cerveja para ela né eu tenho 371 ainda dá para tirar mais um dinheirinho dela transferir aqui mas 370 eu tô produzindo bastante o pior que ela vai embora em 16 dias dá para dar upgrade já é falta o dinheiro ou as tábuas de novo mano eu tô para onde é que tá indo as tábuas ah eu tô produzindo que que eu tô produzindo alguma coisa que eu tô produzindo que tá gastando mas aí é simples quer ver deixa eu só transferir esse dinheiro ó deixa eu ver se dá tempo de levar para lá será que alguém vai trazer a cerveja para cá não tá trazendo já ali ó trouxe a roupa tá eu não vou vender a roupa para ela que ela tá pagando muito pouco é não deu tempo de trazer a cerveja não agora vai ficar para o próximo comerciante aí tudo bem né que é uma entrega só tá agora que eu faço eu vou transferir esse ouro armazém global transferiu já tô com o dinheiro ali e agora eu preciso só das tábuas 150 tábuas para toda essa tábua eu não consigo determinar para onde que a tábua o que que eu tenho que parar de fabricar para parar de gastar as tábuas eu não consigo saber aonde é que tá gastando aí beleza consegui 151 de tábuas então deixa eu já fazer aqui o upgrade antes que eu perco o dinheiro ou melhorar esse teatro aqui bora o máximo de gente possível traz isso tudo para cá certo agora eles vão fazer o upgrade no teatro e por consequência nós vamos conseguir fazer o upgrade das casas né se eu tiver o suficiente de atratividade a gente vai conseguir ver a última evolução das casas eu tenho que melhorar também o hospital aqui ó para eu fazer a última construção né Qual que era a última que faltava mesmo é o boticário né para produzir os remédios eu preciso do hospital e preciso do centro da cidade nível 3 ele já tava nível 3 a única coisa que faltava para mim era o hospital e eu tava falando no episódio passado que eu precisava dar upgrade no centro da cidade não é só precisava ter o hospital né mas agora eu quero esse cara aqui ó botar esse povo para trabalhar Ah tá aí tem outro detalhe né a respeito aqui do centro comercial eu não sei bem como é que funciona a armazenagem do centro comercial mas ele já tá apitando aqui que ele tá cheio tá porque eu acho que o máximo de itens que ele acomoda eu achava que era 500 nível 1 mas eu achava que era 500 por item mas parece que não é não tá porque ele já tá acusando aqui que tá cheio eu não sei o que que isso significa para a armazenagem aqui deixa eu dar um upgrade aqui no para a gente ver como é que é o porão melhorado certo o que que falta aqui tá trazendo já os tijolos vamos dar upgrade no hospital se der precisa de tábuas né vai produzir já 49 aí pronto vou melhorar o hospital para liberar o boticário vamos ver todas as construções do nível máximo pensando que aí que beleza já vai dar upgrade no teatro vamos ver bem na manhã não precisa ter pressa não quero ver deve ser bonito isso aqui viu que o teatro normal aqui ó é que o problema é que ele tá para o lado errado né tudo bem caramba é muito o jogo é bem feitinho viu é bem feitinho como é que ficou agora aqui a minha é não aumentou tanto assim não atratividade viu eu achei que aumentaria mais e agora como é que eu vou fazer para deixar isso aqui com atratividade no talo tirar esse caçador de rato daqui e fazer a outra estátua colocar ele mais para cá e ele consegue cuidar dessa área inteira o hospital também já tá dando upgrade já já tá tô quase todos os itens aqui só falta mesmo os tijolos mas eles estão fabricando então tá tranquilo eu posso destacar mais uma estátua aqui será não não posso tá vendo não tá mudando ali ó essa aqui ficou em 84 por cento essa casa aqui ó se eu colocar alguma coisa aqui próximo aqui ela já vai para 85 ó nossa ela vai para 92 com essa daqui tem nenhum lugar que eu consigo pôr esse daqui caramba aqui todas práticas tá vendo essa estátua aqui resolveria praticamente todas essas casas aqui ó já ficariam acima se eu tirar essa rua aqui eu consigo pôr essa estátua aqui ó e aí eu acho que eu chego a 94 ali de atratividade fazer isso eu quero ver isso acontecer né eu poderia pôr do lado de fora aqui também mas aqui tá mais fácil assim ó pronto acelera vamos lá vamos ver isso acontecer ó o hospital tá construída o cara tossindo hospital tá meio errado né tá meio fora do padrão tá construída vou até dar uma melhorada nela aqui para dar mais atratividade ainda pode construir aqui tudo não tem problema ah sabe que vai faltar da upgrade o quartel né quartel faltou tijolos ali ó putz mano na verdade faltou que faltou argila né faltou argila para fazer esse último upgrade aí como é que tá aqui o posto de argila tem nenhum carroceiro aqui para me ajudar aqui ó foi mais gente aqui para extrair argila argila tem argila assim só tá longe olha os cara equipado já aqui ó brabo tem alguém com machado tem ó um a a nala tá com machado aqui ó machadão machadão roupa braba top pegando fogo aqui no meu meu oi é logo no armazém mano já pensou quem é que tá aqui vendendo alguma coisa deixa eu ver aqui que tem tijolo aí para mim se tiver tijolo aática não vende tijolo negócio dela é os itens de ferro mesmo ela não tem nada que me interessa ela até compra aqui algumas cerâmicas aqui mas deixa para lá tô preocupado com isso aí não esse teatro virado para o lado ao contrário que tá me incomodando virar ele para o lado certo aqui sem vinho só de mão de obra rapidinho eles viram ó que interessante eu mandei virar o teatro aqui ó que aconteceu como não sumiu aqui o teatro aqui ó é a primeira vez que vocês estão vendo e eu também inclusive esse ícone aqui ó que a casa vai ser abandonada porque abaixou a atratividade do local lá porque eu tirei o teatro né na verdade não tirei eu inverti ele de lugar né então é por isso que apareceu essa teia de aranha aqui tá casa vai ser abandonada se não colocar de volta a estrutura assim que aparecer ali ela volta de novo ao normal ela apareceu de volta voltou ali a atratividade ó e aí volta ao normal aqui já já soma essas teias de aranha deixa eu ver quem chegou aqui chegou um cara aqui ele vem de tijolo não ele vem de argila podia comprar né um pouco dessa argila me dá ó compra essa cerveja aqui vender e me dá comprar essa argila aqui tá demorando demais para produzir comprar e transferir pronto comprei toda a argila dele beleza olha lá 297 pode mandar embora essa argila aí só que só que eu precisava chegou na hora certa pronto aí ó já vai começar a liberar aqui as casas o último nível atual tá para o próximo update os desenvolvedores já prometeram casas é do nível 5 vamos acelerar aqui ó a gente ver já como é que é essa casinha já o nível máximo que eu ainda não vi para falar a verdade priorizar aqui todas prioriza prioriza vamos ver quanto é que vai ser o imposto né também é muito importante isso ó esse tempo todo aqui gravando episódio diminuiu um pouco entretenimento porque o entretenimento porque eu tirei o teatro um tempinho né mas agora já tá voltando apareceu mais um status ali embaixo que que é aquilo abrigo lá tá não lembrava ter abrigo não olha aí a casinha nível 4 agora sim e agora a gente tá chegamos lá em a diferença da casa 3 para 4 nível máximo aí aumenta mais um de população quanto é que é mansão ó é uma mansão e depois ainda vem outra ainda diminuir um pouco aqui a velocidade vamos dar uma olhada no que é que eu tenho muita comida tá tranquilão de comida felicidade tá no talo população tá ok tá ótimo 296 população com certeza que vai passar Ah é o que eu queria ver o imposto né dela é propriedade luxo bar não apareceu ainda vamos acelerar aqui deixa aparecer tem que passar o mês né vamos acelerar aqui pronto vamos ver aqui quanto é que deu 12 12 acho que é 6 então cada mansão é 6 de dinheiro cada mansão e cabe 6 pessoas dentro de cada uma então com esse setup aqui ó tava passar tranquilo de 300 de população mas tranquilão passa de 300 deixa eu ver quantos daqui a 360 aqui só aqui ó todas as casas aqui se elas tiverem todas no nível de mansão vai me dar 360 de imposto né e mais 360 de população total show de bola né bom galera é isso acho que o que eu tinha para mostrar no jogo para vocês né até o momento é isso é eu faria muitas coisas diferentes né muitas coisas mesmo feria diferente foi muito mais um aprendizado aqui essa série né essa maratona aqui que eu fiz com vocês provavelmente jogarei outra base né logo mais aí só que aí ela já vai o jogo já vai entrar na grade normal né do do canal né não não posso também ficar é onerando o canal com jogo só né esse aqui era porque ele tava para ser lançado né bastante gente queria ver o jogo e não tinha como né que não os produtores de conteúdo não estavam produzindo conteúdo sobre o jogo né mas tá aí espero que vocês tenham curtido vamos lá minhas considerações finais o jogo é legal é divertido é no começo ele é bem desafiador mas depois que você você passa ali do meio do jogo ali ele passa ele começa a ficar um pouco fácil né vocês viram que eu segurei tranquilo ali um ataque duplo ali né veio 30 saqueadores por baixo e mais uns 15 por cima ali foi bem tranquilo de segurar isso porque eu nem investi direito ainda na parte das torres né que agora eu tenho capital para fazer esse investimento mas também não me importei muito com isso não porque eu acho que tá bem tranquilo é o gráfico do jogo é bom tá a jogabilidade também é ok é uma jogabilidade boa que o jogo tem mas ele tá muito cru em aspectos que vocês estão muito acostumados e eu também como por exemplo a parte logística é a minha maior crítica do jogo a parte hoje você não poder controlar quanto de material sai de um lugar vai para outro a distância que essa carroça pode percorrer né se esse recurso pode ser recolhido manualmente ou não né ou só através de carroças então acredito que tá faltando ainda isso de maneira meio que urgente aí no jogo né E aí com o tempo entrando mais construções né mais tipos de mais tudo né mais tudo né de construção né tudo do jogo não mais tudo de construção eu acho que é um bom jogo acho que é um jogo que vale a pena eu não sei quanto ele vai sair mas eu acredito que vai ser difícil ele ser menos de 50 reais em levando em consideração que ele vai custar 30 dólares lá fora eu acredito que vai ser difícil ser menos de 50 mas beleza é isso aí espero que vocês tenham curtido a gente se vê numa próxima série né acho que eu mostrei conseguir mostrar basicamente todas as estruturas meio que a mecânica básica aí de cada uma meio que a mecânica básica do jogo consegui demonstrar a parte do combate do jogo como ainda é um pouco estranha né principalmente com essa invasão meio torta né os cara chega de um lado chega do outro eles não tem um alvo específico para em cima às vezes ele bate uma construção às vezes não bate às vezes só vai lá pega o item e vai embora isso aí ainda meio estranho no jogo ainda meio estranho mas vai melhorar o jogo tá na versão 0.7 né e segundo os desenvolvedores quando saia 1.0 vai ter mais de 70 construções né então muita coisa vai rolar né finalizou a série aqui com a base bem estabilizadinha bonita né tudo no esqueminha pessoal trabalhando muita comida felicidade no talo casa nível 4 já prontas ali para serem construídas só tá faltando tijolo não é mas eles já estão fazendo tá porque eu comprei argila então o tijolo lá tá sendo produzido tá tranquilo né bastante recurso bastante recurso de de construção pedra madeira lenha não vai faltar bastante água nesse esquema que eu fiz com os poços aqui em volta aqui ó não faltou água uma vez sequer no meu jogo então para mim tá ótimo eu dou por encerrado essa série aqui espero que vocês tenham curtido a gente se vê numa próxima série muito obrigado a todos muito obrigado a todos que chegaram no canal aí recente tá esse é o meu estilo de jogo tá em praticamente todos todos os jogos geralmente eu jogo dessa maneira que eu joguei esse aqui a gente se vê numa próxima série ou no próximo jogo valeu falou bom o b a e e Tchau, tchau.